declara aberta a reunião da Comissão de Minas e Energia com os membros presentes Adriano Alvarenga, Ricardo Campos, Bim da Ambulância, a número regimental. Agora, só para eu poder pegar, nós já podemos iniciar com os trabalhos? Aí nós vamos declarar aqui normalmente o roteiro. Havendo número regimental, declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digitalmente no leitor. Essa presidência, nos termos regimentais, do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a ser aprovada e solicitada a sua subscrição. Nesta reunião, nós iremos destinar e apreciar as matérias em pauta, a primeira fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei 529, barra 2015, em segundo turno, que institui a campanha permanente de incentivo à redução de consumo de água. Autoria, deputado Gil Pereira, relatoria BIM da Ambulância. Neste caso, em excepcional, eu estarei abrindo mão da relatoria e iremos designar um novo relator, por sua vez, o deputado Busco. Suspendo a reunião para guardar a presença do deputado Busco. Sua presença aí também, Busco, no sistema. E estávamos no primeiro projeto de lei que está em pauta, que é o 529, barra 2015, lendo novamente. Segundo turno, institui a campanha permanente de incentivo à redução de consumo de água. Autoria, deputado Gil Pereira, relator BIM da Ambulância. E é uma solicitação de designar uma nova relatoria e, por sua vez, colocar a relatoria para o deputado Busco, seguindo a solicitação, onde abro mão da relatoria do PL 529. Em discussão, em votação... Indago a relatoria ao deputado Busco e em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o deputado Busco. Sr. Presidente, realmente gostaria de comentar a V. Exª, que preside essa sessão, o deputado BIM da Ambulância, também os deputados Ricardo, Adriano, e, como relator da matéria, estou apto a apresentar o parecer. Perfeitamente em discussão, o parecer... Não, aí nós vamos colocar a leitura da relatoria dele. Pois não, Sr. Presidente. Parecer, para o segundo turno do projeto de lei 529-2015, Comissão de Minas e Energia, de autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe institui a campanha permanente de incentivo a redução do consumo de água. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo de número 2, vem agora o projeto a esta comissão para ela receber, para o segundo turno, nos termos do artigo 102 para o 17º, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei de número 529-2015, se propõe a instituir a campanha permanente de incentivo à redução e conscientização do consumo de água. Para tanto, dispõe que a iniciativa será implementada por meio de campanhas publicitárias do cunho educativo, da inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito das redes públicas de ensino estadual e municipal. Esta última, por meio de convênios e da realização de parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados. Em suma, trata-se de conscientização ambiental, tema que é a declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, proferida em Estoucomo, nos idos de 1972, tratou em seu parágrafo sexto. Abre aspas. Chegamos a um ponto na história que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade com o meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Feche aspas. Durante a tramitação da matéria, foram suprimidas disposições de competência do Poder Executivo e corrigidas em precisões de redação e de temática legislativa do texto original. Com relação ao mérito da proposição, cabe destacar que as águas representam a síntese da questão ambiental. São a fonte da vida, da biodiversidade, dos nossos alimentos, do abastecimento público e de parte da energia que consumimos. E de recurso para os nossos processos produtivos. São também meios de transporte e parte importante do destino de nossos esgotos. No âmbito da política ambiental, as políticas públicas e recursos hídricos têm por objetivo assegurar a atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidades adequados aos respectivos usos. Promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável e oferecer prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais. Casos, caro presidente, recorrentes nos últimos meses, nos últimos dias, com as intensas chuvas, não só no estado de Minas Gerais, em São Paulo, em demais estados, e lamentavelmente ceifando muitas vidas e causando muitos abrigos a muitos seres humanos. A execução da política estadual de recursos hídricos, especialmente o seu financiamento, passa pelo Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, criado pela Lei 13.194, de 1991, e regido pela Lei 15.910, de 2005. O FIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, a preservação de inundações e controle da erosão do solo, a implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o custeio quanto necessário de ações e de estruturação física e operacional dos comitês de bacias hidrográficas. Ocorre que o prazo para concessão de financiamento por meio desse importante instrumento nos termos do artigo 91 da Lei 22.796, de 2017, inspira agora em 31 de 3 de 2023. Assim, considerando que estamos nos debruçando sobre medidas para o consumo consciente da água e munidos do propósito de garantir a execução de uma política que assegure a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidades adequados aos respectivos usos, entendemos por bem apresentar uma emenda de forma a garantir o prazo de execução do FIDRO que seja estendido até 31 de 3 de 2021. portanto, concluímos pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5 projeto de lei 529 barro 2015 com a emenda de número 1 ao vencido em primeiro turno, emenda esta que passo a fazer a apresentação neste momento. emenda de número 1 acrescenta-se onde convier os seguintes artigos o prazo que se refere ao parágrafo 3 do artigo 5 da lei 15.910 de 21 de dezembro de 2015 alterado pelo capte do artigo 91 da lei 22.796 de 28 de dezembro de 2017 fica prorrogado até o dia 31 de março de 2024. parágrafo único em decorrência do disposto do capte do parágrafo 3 do artigo 5 da lei 15.910 de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 5 parágrafo 3 o prazo final para a concessão de financiamento com recurso do FIDRO será de 31 de março de 2024 facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação com base em avaliação e desempenho deste fundo fica revogado o artigo 91 da lei 22.796 de 2017 sala das comissões em 14 de março de 2023 é este senhor presidente o nosso parecer em discussão o parecer alguém queira discutir não há vento quem queira discutir em votação os deputados que os deputados que aprovam o parecer permanece como estão os contrários se manifestam aprovado o parecer da relatoria do PL 529 barra 2015 segundo turno vou registrar a presença já com interesse na pauta do Marcelo da Fonseca diretor-geral do IGAM seja muito bem-vindo e o Wilson Guilherme Acasso presidente do Fórum Mineiro de Comitês sejam muito bem-vindos a parte presidente a palavra nobre deputado Ricardo Campos quero aqui cumprimentar o nobre presidente e os demais colegas o deputado Bosco nobre relator da matéria deputada Diana Varenga e o nosso companheiro deputado Leleco para nós é muito importante poder concordar aqui validar com essa com esse relatório proposto pelo nobre deputado Bosco com relação a prorrogação do FIDRO um importante instrumento de apoio às bacias hidrográficas os comitês de bacias hidrográficas de apoio na preservação ambiental de nosso estado mas também ao mesmo tempo que nós propusemos aqui essa prorrogação de essa prorrogação da lei que garante esse fundo nós precisamos fazer aqui também um debate sobre a execuidade dele comentar aqui o nobre diretor do IGAM pela presença na nossa reunião e assim ao mesmo tempo que nós poderemos aqui propor essas ações legislativas importantes para dar um instrumento para o estado fazer uma ferramenta de controle de apoio à questão mineral à questão da água nós queremos aqui também trazer o debate sobre essa execução o FIDRO é um importante instrumento de apoio aos comitês de bacias hidrográficas e eu queria muito que nós pudéssemos aqui na nossa comissão trazer junto com o conjunto de órgãos do estado e de comitês de bacias que fazem a utilização desse recurso um debate claro transparente de oportunização daqueles espaços que não foram oportunizados até hoje eu tenho lá no norte de Minas a bacia do Rio Verde Grande onde se encontra totalmente desastoreada nós temos lá um empreendimento da fazenda Cara Preta da fazenda Santa Mônica que oportuniza mais de 4 mil empregos na região mas ao mesmo tempo vive ali explorando a água do Rio Verde com bacias subterrâneas e nós não temos um controle do que o trabalho que o meio ambiente estadual tem feito para apoiar aquela bacia do Rio Verde então eu quero aqui cumprimentar o deputado Bosco pela relatoria além do nosso amigo autor deputado Gil Pereira e dizer que eu acho que ao mesmo tempo que nós podemos avançar no mérito do processo legislativo nós temos que trazer o debate da ação efetiva porque não se faz política só na base da legislação obrigado presidente com a palavra deputado Leleco Pimentel também membro desculpa Leleco membro suplente desta comissão de minas e energia cumprimentar o deputado Bosco Adrianinho nosso Adrianinho o Adrianinho é conhecido assim naquela região de Rio Casca nós somos da mesma região e também cumprimentá-lo pela presidência lá da comissão em defesa do consumidor é importante que a gente traga algumas pautas deputado Adriano que a gente consiga fazer essa parceria mas eu quero registrar em momento que nós tratamos aqui deste fundo que prorrogado nesta comissão ele também tem trazido reflexões importantes para nós vejam em momento em que a Funasa foi extinta e nós estamos numa luta hercúlea para a retomada da Funasa porque muitos dos projetos que dizem respeito a as questões também de abastecimento das nossas comunidades sobretudo as comunidades rurais passava por projetos como as barraginhas as ecotécnicas vão dizer num conjunto e que são muito importantes para aquilo que a professora Irene da UFV sempre nos fez refletir o solo é a caixa d'água e a nascente é a torneira e na cabeça do nosso povo essa coisa se inverteu a caixa d'água é um lugar de onde a gente se lembra vez em quando que ou alguém que está explorando o serviço de água bota ali uma água e coloca ali um hidrômetro porque a cabeça do mundo urbano se desligou de como é que esta água chega a partir do lençol nas nossas casas ontem nós tivemos uma audiência pública com mais de 100 pessoas de ouro preto que estão com contas de 5 6 mil reais imaginem como esse tema é importante aqui na comissão de minas energia com denúncias deputado adriano de que o desperdício de água que é outro tema tratado na comissão de minas energia ele continua jorrando água para tudo quanto é lugar e as pessoas hoje tendo sua água cortada com auxílio da polícia militar por uma empresa cujo capital coreano se instalou ali por uma concessão de 35 anos imagina lá em Rio Casca o senhor que foi prefeito se a população tivesse hoje recebendo este presente eu sei que não é presente dessas contas caríssimas sem uma política de reabastecimento do lençol freático e das nascentes e que a gente tenha esperança que este fundo prorrogado possa financiar os projetos seja das barraginhas das ecotécnicas dos bolsões na beira de estrada eu quero lembrar aqui do Luciano Codorval que hoje é a pessoa de referência desses estudos e que também ensejou o projeto de lei nessa casa e hoje o deputado federal Padre João tem uma lei um PL que tramita também nesse sentido do incentivo a produção de água plantar água afinal dos recursos que nós estamos aqui tratando ainda há um conflito a legislação entende que quando você pereniza uma nascente seja por meio da barraginha e dos bolsões na beira da estrada se você colocar uma máquina para trabalhar deputado Ricardo é entendido como investimento público em propriedade privada ora o caráter público e de pertencimento de todos da água ele é no mínimo universal para não dizer que é a única política pública alguns acreditam que seja dons de criação de Deus e é de fato mas o cuidado não se demonstra quando nós tratamos deste bem deste bem comum dentro das propriedades então é por isso que a gente faz questão de fazer coro aqui junto com o deputado Ricardo participando dessa comissão e parabenizando e queremos saber de fato qual é o investimento qual é o recurso que este fundo terá para funcionar nessa prorrogação de prazo faço assim então um requerimento e pedindo que esta comissão possa se empenhar em termos mais recursos e em dialogar com o tema do saneamento ambiental que afinal é a forma como esta água chega na casa para que os animais sejam tratados também todas as formas de vida mas da forma como nós tratamos os resíduos sólidos como tratamos o esgotamento não é não basta tomar água limpa na cabeceira e deixar com que as populações que vivem abaixo tomem o esgoto que nós não tratamos então nossa participação aqui se dá na defesa desse acesso universal com tarifa justa mas que a gente tenha consciência que o cuidado com a casa comum passa pelo plantio de água passa pelas políticas das ecotécnicas barraginhas e passa pelo campo necessariamente onde nós vamos recarregar nossos lençóis freáticos nosso cumprimento a todos que estão aqui que fazem da sua missão também a vocação de luta pela vida muito obrigado boa Leleco o plantio de água me comoveu e suas palavras foi de professor viu Leleco deu aula agora dando sequência aqui o projeto de lei 754 barra 2015 em primeiro turno dispõe sobre a autórica coletiva de direito de uso de recursos hídricos e da outras providências autor Antônio Carlos Arantes relator Gil Pereira a presidência retira por falta de pressupostos regimentais o projeto de lei 565 barra 2019 em primeiro turno altera a lei número 20.311 de 27 de junho de 2012 que altera a lei 15.910 de 21 de dezembro de 2005 que sobrepõe sobre o fundo de recuperação proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais FIDRO criado pela lei 13.194 de 29 de janeiro de 1999 e da outras providências autor coronel Sandro relator Gil Pereira avoco a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer parecer do primeiro turno do projeto de lei 565 barra 2019 comissão de Minas Energia relatório de autoria do deputado coronel Sandro a proposição em epígrafe altera a lei número 20.311 de 27 de junho de 2012 e da outras providências publicada no diário de legislativo 28 de 3 de 2015 a matéria foi distribuída às comissões de constituição e justiça de Minas Energia e de fiscalização financeira e orçamentária em análise preliminar a comissão e constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 8 do regimento interno fundamentação o projeto de lei em tela pretende alterar o parágrafo 8º do artigo 5º da lei 15910 de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o fundo de recuperação proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais FIDRO para destinar o percentual de no mínimo 10% do seu valor total anual para o custeio de ações de estruturações físicas e operações dos comitês de bacias hidrográficas na redação atual da referida norma o percentual do valor atual total do FIDRO destinado ao custeio do comitês é de 7,5% em análise a comissão de constituição e justiça registrou que a matéria foi objeto de proposições em legislaturas anteriores quando recebeu parecer pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade no entanto a comissão revisou seu posicionamento por entender que o projeto em análise não altera a estrutura ou a composição do fundo nem indeferem no que diz respeito a previsão orçamentária dos recursos e a eles destinados assim afastou óbvices constitucionais e legais dos procedimentos de propósito e ressaltou a competência das comissões do mérito para avaliar questões técnicas em relação ao mérito cumpre-se estabelecer inicialmente o FIDRO tem por objetivo por suporte financeiro a programas e projetos que promovam racionalização do uso e melhoria dos aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos estaduais entre os recursos que compõem o FIDRO consto dotação orçamentária 50% da cota destinada ao estado a título de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios para geração de energia elétrica retornos relativos a encargos concedidos com recursos do fundo e transferências de fundos federais destaca-se contudo que a fonte de recursos do FIDRO tem-se resumido a citada compensação financeira por áreas inundadas que representou praticamente 100% de seus recursos nos últimos anos embora o FIDRO possua destaque no financiamento da política ambiental e de recursos hídricos do estado e fundamental importância para o desenvolvimento de grande parte das ações indicadas no plano diretor de bacias ou previstos pelos comitês ele não vem sendo executado e contendo os últimos anos os seus recursos têm sido rotineiramente contingenciados a apresentação de programas projetos e ações a serem financiados pelo FIDRO foi realizada por demanda espontânea e de demanda induzida por meio de editais por definirem suas regras e diretrizes bem como os eixos temáticos prioritários para a apresentação dos projetos na modalidade não reembolsável ao fundo foram publicados quatro editais chamados públicos para o FIDRO nos anos respectivos 2010 11 13 14 entretanto dificuldades na interpretação e na aplicação do extenso rol de normas que regulamenta o fundo criaram impasses para capacitação e análise dos projetos assim como foram repasses dos recursos o que gerou baixa eficiência no processo e pouca efetividade do FIDRO para o financiamento dos comitês e bacias ideográficas CBHs ressalta-se que em 2014 não foram publicados novos editais cumpre-nos esclarecer também que os CBHs são órgãos colegiados cuja finalidade é a gestão participativa nas tomadas de decisões sobre o uso da água de cada bacia hidrográfica quanto a composição eles contam com a participação paritária de membros da sociedade civil e usuários e do poder público estadual e municipal os comitês são financiados pelos recursos encardados com cobranças pelo uso da água ou pelo FIDRO no caso de CBHs que ainda não implantaram a cobrança a cobrança pelo uso da água mostra-se um instrumento capaz de proporcionar importantes ações de melhorias na gestão das bacias como financiamento dos projetos hidroambientais e dos planos municipais de saneamento básico bem como a contratação de serviços de laboratório especializado para o monitoramento da qualidade das águas do total arrecardado em cada bacia 92,5% visam financiar os estudos as obras e os projetos aprovados pelos comitês de bacias e 7,5% são destinados a atividades de custeio dos comitês no caso das CBHs que ainda não implantaram a cobrança de lei do FIDRO lei 15910 de 2005 prevê que enquanto não estiverem implantadas as cobranças até 7,5% do valor total atual podem ser utilizados para o custeio de estruturação de manutenção dos comitês das bacias hidrográficas estaduais segundo a norma esses custeios terá prazo máximo de 3 anos contados do início da implementação do instrumento de cobrança pelo uso da água da respectiva bacia importante lembrarmos que em Minas Gerais existem 36 CBHs dos quais 12 são financiados com recursos de cobrança pelo uso da água os outros 24 comitês que ainda não implantaram essa medida são financiados com os recursos do FIDRO ressaltamos que os comitês de bacia vêm enfrentando desafios e limites que constrangem a efetividade da sua atuação o entusiasmo com a gestão compartilhada e descentralizada não esconde as dificuldades existentes no exercício cotidiano das políticas exemplos são constantes atrasos de repartos de CBHs dos recursos de cobrança pelo uso da água por parte do Estado bem como citados contingentemente contingenciamento dos recursos de FIDRO o que prejudica o desenvolvimento dos projetos em andamento a partir de 2015 considerando a solicitação dos comitês de bacia o Instituto Mineiro de Gestão de Águas IGAM os apoiou diretamente com os recursos previstos na legislação do FIDRO esse apoio referiu-se a estruturação operacionalização e manutenção dos 24 comitês que ainda não implementaram a cobrança pelo uso da água em 2018 o Estado viabilizou a contratação do apoio administrativo para os referidos comitês e segundo informações do IGAM foram investidos naquele ano cerca de 580 mil em contratações e custeio de viagens para reuniões nos dois primeiros bimestres de 2019 por sua vez foram gastos da mesma forma cerca de 380 mil a demanda por aumento de percentual do FIDRO destinado às ações de custeio dos comitês de bacias hidrográficas é recorrente também em debates promovidos pela casa constou inclusive de proposta priorizada dos órgãos de ocasião nos seminários de águas e minas 3 desafios de crises hidroídricas e construção de sustentabilidade que ocorreu em 2015 esse evento teve por objetivo discutir a gestão e os recursos hídricos do estado da forma participativa de modo a construir a contribuir para a elaboração de políticas públicas que promovem que promovessem o uso racional e sustentável dos recursos hídricos do estado para a proteção e conservação além de proporcionalização dos instrumentos legais sobre a matéria necessário informarmos a recente mudança na forma de financiamento dos comitês de bacia trazida pelo decreto 47 860 de 2020 que determinou a cobrança pelo uso de recursos hídricos em todas as bacias hidrográficas do estado a nova legislação estabelece aos comitês o prazo de dois anos para definir seus próprios valores de cobrança e sistemas de tributação a partir de um valor mínimo de base definindo como pelo conselho estadual de recursos hídricos CRH aqueles comitês que não se manifestarem dentro do período estipulado deverão adotar a metodologia geral e o preço estabelecido pelo CRH os comitês também deverão indicar o CRH a criação da agência de bacias hidrográficas ou entidades a ela equiparadas na sua área de atuação a recente mudança visa o cumprimento da lei de estabelecer a política estadual de recursos hídricos segundo o IGAM no ano de 2018 nas 12 bacias em que a cobrança foi implantada a arrecadação foi de cerca de 39 milhões com a extensão da medida de 36 bacias a estimativa é que esse montante chega a 90 milhões ante o exposto entendemos que a revisão e atualização da legislação vigente do FITRO são primordiais para garantir eficiência e razoabilidade nos processos de captação análise de projetos e repasse de seus recursos de forma mais coerente com a finalidade da política estadual de recursos hídricos além do funcionamento do fundo dentro da legalidade a revisão dessa forma constitui a ação predecessora de qualquer esforço em outras frentes de trabalho institucional administrativa e técnica que se faça com vistas a melhorar a operacionalização do fundo apesar de considerarmos que a lei do FITRO deve passar por uma revisão legal e operacional mais ampla para proporcionar melhorias nas concessões de seus recursos essa comissão vê como meritória a tramitação da proposição e análise ainda que seus efeitos se estendam por um curto prazo tendo em vista a determinação do mencionado decreto número 47.860 de 2020 afinal seria apropriado que durante o período de transição no qual os 24 comitês estão buscando implementar a cobrança pelo uso da água eles possam contar com recursos mais expressivos uma vez que a porcentagem destinada a essas atividades para o seu custeio passará de 7,5 para no mínimo 10% do valor total atual destinado do FITRO contudo sugerimos a aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentamos no final deste parecer para alteração sugerida pelo projeto de lei e análise seja feita número 15.910 de 2005 que criou o FITRO e não a lei 20.311 de 2012 que é uma norma modificativa da primeira conclusão pelas razões descritas opinamos pela aprovação do projeto de lei número 565 barra 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 o seguinte redigido substitutivo número 1 altera a lei 15.910 de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o fundo de recuperação proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de minas gerais FIDRO criado pela lei número 13.194 de 29 de janeiro de 1999 e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta o artigo primeiro do parágrafo oitavo do artigo quinto da lei número 15.910 de 21 de dezembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação artigo quinto parágrafo oitavo fica estabelecido o percentual de até 10% do valor total anual do FIDRO nos termos deste artigo para o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo estado de minas gerais nos termos de regulamento artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões em discussão o parecer para discutir não há quem queira discutir em votação os deputados que permanecem como estão estão os deputados que aprovam permanecem como estão e os contrários se manifestam não há quem queira manifestar o contrário fica aprovado o parecer de relatoria do PL 565 barra 2019 em primeiro turno agora nós vamos passar a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de preposições da comissão sobre a mesa requerido aí nós vamos ler tudo que delícia aqui é muito diferente da câmera perfeito é só essa primeira parte perfeito requerimento número 273 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que este subscreve requer que vossa excelência nos artigos 103 do inciso terceiro a do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de governo segov pedido de providências para a implantação de energia fotovoltaica nos sistemas de abastecimento de água dos municípios que contarão com recursos e apoio do governo estadual para a instalação de poços artesianos e outras formas de captação conforme o programa água para todos e os programas de enfrentamento a seca incluindo também os postos artesianos instalados pelo instituto de desenvolvimento do norte e nordeste de minas gerais e dene pela defesa civil do estado de minas gerais pela secretaria de estado de desenvolvimento social de minas gerais sedese e pela secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável semad sala das comissões assina deputado ricardo campos vice-presidente da comissão de participação popular e membro efetivo dessa comissão a parte presidente para discutir o autor da preposição para encaminhar a votação ricardo campos o nosso pedido a essa comissão e aos nobres pares nosso requerimento visa e dia o governo do estado para que possa aproveitar a potencialidade energética que nós temos no norte de minas no jequitinhon e no mucuri em especial com a elevação de minas gerais como um dos estados mais produtores da energia fotovoltaica da energia limpa e que possamos ter aqui no estado um programa uma vez que a semig tem apresentado recordes de arrecadação recordes de lucro e dividido esse lucro para os seus acionistas o estado possa reverter parte desse lucro no programa de eficiência energética da semig e esse programa de eficiência energética da semig possa garantir deputado Adriano que as comunidades rurais quilombolas ribeirinhos que hoje sofrem com dificuldade de falta de água até mesmo pela condição de pagamento das contas de energias tenham lá implantada as placas fotovoltaicas para garantir o abastecimento dos poços artesianos o abastecimento de água das captações superficiais na região tão sofrida durante a nossa gestão do IDEN nós tivemos a capacidade de implantar sistemas coletivos de abastecimento de água em mais de mil comunidades rurais do norte de Minas do Jaquitionha do Mucuri e nós sabemos que as associações comunitárias não dispõem de recursos suficientes para custear o pagamento das contas de energias dos poços artesianos então nós queríamos aqui que o estado de Minas Gerais pudesse ser solidário ao sofrimento do povo norte-mineiro implantando através do programa de eficiência energética da SEMIG com que as comunidades rurais venham ter as placas fotovoltaicas para garantir o funcionamento dos poços artesianos então nosso requerimento presidente visa pedir aí para o estrado para o estado dar seguimento a uma política pública própria uma vez que água saneamento é obrigação do estado é um direito do cidadão e nós acreditamos que o estado podendo implantar as placas fotovoltaicas nos poços artesianos irá proporcionar uma qualidade de vida melhor para o povo por isso o nosso requerimento em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestem fica aprovado o requerimento de número 273 barra 2023 requerimento de número 274 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 a do regimento interno que seja encaminhada a secretaria de estado de desenvolvimento econômico cede pedido de providências para implantação de energia fotovoltaica fotovoltaica nos sistemas de abastecimento de água nos municípios que contaram com os recursos de apoio do governo estadual para a instalação e os postos artesianos e outras formas de captação conforme o programa Água para Todos esse não é o mesmo não? só mudou o nome mas parece o mesmo estou lendo de novo não? confere peguem por favor é o mesmo tema só muda a secretaria então é isso vão ler por se tratar do mesmo tema só mudança de secretaria por isso que eu fiquei meio que estou lendo tudo de novo é aí a gente pode estar votando todos juntos pode? então agora que eu já me me organizei aqui no cérebro o projeto o requerimento de número 273 já aprovado tem o mesmo teor que o número 274 e o 275 o que difere é o encaminhamento aos órgãos distintos que no 274 é a secretaria de estado em desenvolvimento econômico e no 275 é para a companhia energética de Minas Gerais semig em votação aprovação dos requerimentos em pauta quem é favorável permanece como estão os contratos manifestos e que aprovados os requerimentos 274 e 275 falei que era a mesma coisa que eu estava lendo será que eu estou lendo de novo? requerimento de número 278 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que esse subscreve requer que vossa excelência nos termos do artigo 100 e 9 combinado com o artigo 233 do regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações sobre o andamento da execução de programa de eficiência energética especificando o percentual de execução físico-financeira de cada uma das ações do programa e qual o valor do orçamento previsto para 2023 dessas ações como também qual a área de abrangência dos programas e quais os critérios para participação dos beneficiados assina Ricardo Campos boa parte presidente para encaminhar Ricardo nosso requerimento visa pedir a CEMIG esclarecimentos e mais transparência com relação a gestão do programa de eficiência energética a legislação determina que 5% da receita corrente líquida da nossa companhia energética de Minas Gerais seja investida em ações para promover a eficiência energética e aí nós não temos controle e muito menos informação se quais hospitais filantrópicos quais hospitais municipais quais comunidades rurais quais projetos tem sido contemplados com esse recurso que com certeza passa da casa dos 100 milhões de reais por ano e poderá contribuir para levar energia de qualidade energia gratuita à população ribeirinha às comunidades tradicionais ao povo quilombola e também às comunidades rurais que como um requerimento anterior nós solicitamos ao estado a implantação das energias fotovoltaicas então esse programa de eficiência energética gerido pela companhia de Minas Gerais precisa ser muito bem discutido nessa casa por nossa comissão para que nós possamos colaborar para que esse recurso para que no mínimo boa parte da fatia do bolo vá para quem realmente mais precisa então por isso nosso pedido presidente de acordo quem está favorável ao requerimento permanece como está os contrários manifestam não havendo quem esteja contrário fica aprovado o requerimento de número 278 barra 2023 requerimento de número 460 2023 aí eu preciso de você porque o Leleco é suplente do Ricardo não é isso? mas se você quiser a gente aguarda tem mais? requerimento de comissão número 460 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energias o deputado que esse subscreve requer que vossa excelência nos termos do artigo 103 barra 3 com o regimento interno seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais CEMIG em Belo Horizonte o pedido de providências para CEMIG da CEMIG para CEMIG é isso mesmo Ricardo? solicitando a expansão da sua rede solicitando a expansão da sua rede distribuição de energia com implantação de subestação nas cidades da Chapada Gaúcha Januara Manga Bonito de Minas Espinosa Monte Azul e Formoso dado que eles apresentam um grande potencial de geração de energia solar fotovoltaica e dependem de infraestrutura para ampliar a produção de energias renováveis autoria Gil Pereira os favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestem ao requerimento 460 aprovado o requerimento mas essa concordância verbal aqui ficou confusa mas vamos lá requerimento de comissão número 461 de 2023 é porque a CEMIG encaminha para a CEMIG que volta para excelentíssimo senhor presidente o deputado que esse subscreve requer que vossa excelência nos artigos no artigo 106 do regimento interno seja realizada uma visita à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CEMAD no município de Belo Horizonte para conhecer o procedimento de concessão e licenciamento e autorização ambiental para empreendimentos da geração de energia solar fotovoltaica aferindo a celeridade e eficácia das análises em votação os favoráveis permanecem como estão os contratos manifestos fica aprovado o requerimento 461 barra 2023 requerimento 462 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos artigos nos termos artigos 100 e 5º do regimento interno que seja realizada uma audiência pública para debater a situação do empreendimento minerário da sul-americana de metais SAM em Montes Claros e as questões ambientais assina Gil Pereira os deputados favoráveis permanecem como estão os contratos manifestos fica aprovado o requerimento 462 barra 2023 requerimento 463 barra 2023 senhor presidente o deputado que subscreve requer no artigo 100 do 5º do regimento interno que seja realizada audiência de convidados para debater perspectivas tecnológicas para extração e procedimentos do LIT no estado de Minas Gerais autoria vereado deputado Gil Pereira mas aqui não há necessidade de indicação de mais nada não só isso aqui é o suficiente aí ele vai indicar posteriormente né com a palavra Leleco eu quero registrar diante deste requerimento que nós entramos com pedido de esclarecimento do Ministério Público Federal e uma ação pública após o conhecimento que o governador eu estou dizendo por meio de uma licitação colocou esta riqueza do estado de Minas nas mãos de duas empresas fictícias uma com capital de um mil e dois reais a outra com capital de mil e quinhentos e oitenta reais aproximadamente as duas com sede em Belo Horizonte numa sala onde funciona um escritório de contabilidade a riqueza estimada da mina é de duzentos e oitenta e dois milhões de reais então nós precisamos com este requerimento reforçar esta denúncia que vem sendo a forma de dilapidação do patrimônio do povo mineiro que está desde as empresas públicas e agora sendo concedidos e colocados na mão do capital privado de empresas laranja eu trago aqui essa denúncia e que está em consonância com esse requerimento que poderia ser um pouco mais ácido um pouco mais apimentado concordamos será que não existe critério no estado qual que seria o critério que parâmetro de sustentação a empresa com essa envergadura para tratar milhões e milhões dessa forma sei lá ainda bem que eu não tenho cabelo senão ele está em pé aqui agora nós dois em votação requerimento 463 os deputados que concordam permanecem como estão os contratos manifestos aprovado o requerimento 463 barra 2023 requerimento 464 barra 2023 excelentíssimo presidente o deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada audiência pública para analisar o cenário brasileiro em 2023 sob a perspectiva da geração distribuída e da cadeia produtiva da fonte solar fotovoltaica sala de comissões 14 de março assina Gil Pereira para encaminhar a votação os deputados que permanecem como estão são favoráveis e os contratos se manifestam fica aprovado o requerimento 464 barra 2023 requerimento 465 barra 2023 excelentíssimo presidente o deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno que seja realizada uma audiência pública para debater a atualização da situação de desenvolvimento do segmento de hidrogênio verde no Brasil assina deputado Gil Pereira em votação os deputados favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestem fica aprovado o requerimento 465 barra 2023 requerimento 466 barra 2023 senhor presidente o deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 106 do regimento interno que seja realizada uma visita à usina hidrelétrica de Itumbiara no município de Arapurã para conhecer o projeto da ANEL que analisa a sinergia entre as fontes hídricas e solar na produção de hidrogênio verde sala de comissões assina Gil Pereira justificativa trata-se de um projeto peculiar que visa a produção de hidrogênio verde bem como atestar a viabilidade do armazenamento da energia produzida a partir dele com o objetivo de inseri-la no sistema interligado nacional os deputados que concordam permanecem como estão os contrários se manifestem fica aprovado o requerimento 466 barra 2023 requerimento 467 barra 2023 senhor presidente o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno que seja realizada audiência de convidados para debater o desenvolvimento tecnológico e viabilidade atual do armazenamento de energia elétrica sala de comissões assina Gil Pereira em votação os deputados favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestem fica aprovado o PL 467 barra 2023 PL não requerimento requerimento de comissão 468 barra 2023 senhor presidente o deputado que subscreve solicita que nos termos do artigo 122 3 do regimento interno que seja realizado um debate público sobre o futuro do setor de energia elétrica em Minas Gerais com enfoque na infraestrutura e integração regional assina deputado Gil Pereira os deputados que concordam permanecem como estão os contrários se manifestam fica aprovado o requerimento 468 barra 2023 requerimento de comissão 480 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente dessa comissão a deputada que subscreve requer que vossa excelência nos artigos nos termos artigo 103 3a do regimento interno seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais a CEMIG em Belo Horizonte pedido de providências para a extensão das redes trifásicas e obras preventivas no município de São José da Lapa bem como a manutenção das linhas existentes a fim de evitar as constantes instabilidades frequentes da energia que vem ocorrendo no município assina a deputada Nayara Rocha os deputados favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestam fica aprovado o requerimento 480 barra 2023 presidente pela ordem sim deputado Leleco eu gostaria de tornar conhecido desta comissão de Minas e Energia sob a sua presidência o deputado Adriano Alvarenga deputado Ricardo Campos do assunto que tratamos agora há pouco a respeito da improbidade administrativa na venda da mina de lítio no estado de Minas Gerais promovida pelo governo de estado para empresas que não apresentam nem capital financeiro então para dar ciência o deputado federal Padre João e eu demos entrada ontem no ministério público solicitando que o presidente da companhia de desenvolvimento de Minas Gerais Codenji o senhor Tiago Coelho Toscano e o governador de Minas Gerais esclareçam esta venda do patrimônio mineiro para empresas laranja que não tem capital somado de mais de 2.500 reais uma com 1.002 reais a outra com valor de 1.500 que não tem sede e não tem nenhuma estrutura de funcionamento levando a riqueza do patrimônio mineiro e dessa forma torno conhecido na comissão de Minas e Energia sob a sua presidência que ao solicitar que os órgãos possam averiguar fiscalizar e instaurados esses inquéritos que possam trazer ao conhecimento da sociedade quais são aí as intenções do governo de estado de dilapidar de destruir as riquezas do nosso povo então com este pronunciamento aqui eu também torno conhecido e deixo a cópia deste inquérito deste pedido de inquérito instaurado agradecendo também ao deputado federal Padre João pelo empenho e pela sensibilidade com os temas que são afetos ao povo mineiro muito obrigado perfeito na reunião passada foi feito um convite para o presidente da Codenji a estar presente nessa comissão a gente afirma então que este requerimento a gente espera muito a presença para poder explicar para a gente aqui obrigado é porque fazer o convite também não vinha o dito pelo não dito e o feito pelo não feito requerimento em comissão ainda sem número protocolado neste momento posso pronunciar assim protocolado neste momento excelentíssimo presidente os deputados que este subscrevem requerem que a vossa excelência nos termos do artigo 100 nono combinado com o artigo 233 12 do regimento interno seja encaminhado ao diretor-geral do instituto mineiro de gestão das águas pedido de informação sobre o quantitativo de aplicação do fundo de recuperação proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de minas gerais FIDRO e que os recursos financiem os projetos de barraginhas bacias captações de águas pluviais e ecotécnicas sala de comissões deputado Leleco Ricardo Campos e Adriano Alvarenga em votação e BIM da ambulância que eu vou assinar aqui agora vamos compor o bonde em votação os deputados que concordam permanecem como estão os contratos se manifestam fica aprovado o requerimento ainda sem número mas apresentado nessa comissão só falta esse aqui aqui é mais um requerimento sem número protocolado nesse momento senhor presidente a deputada e o deputado que subscreve requerem que vossa excelência nos termos do artigo 106 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada a visita conjunta com a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável à fábrica de geradores de hidrogênio verde no município de Belo Horizonte para conhecer as instalações o processo produtivo e o potencial de participação do hidrogênio verde na matriz energética do estado os deputados que concordam permanecem como estão os contratos se manifestam fica aprovado o requerimento ainda sem número não temos mais nada a se tratar? Preciso dimensionar o horário também? Aqui ou não? Não é necessário? Às 11 horas e 22 minutos nada mais havendo a ser tratado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e a encerramento dos trabalhos Deus abençoe a todos Bora e aí vamos